A CIDADE NO BRASIL 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 Ehehehehe Não há como correr Eu venci Guerra Toma Uah Uahahahaha Não há como correr Vig pool Vigil Tempestade Turco A paz só é boa para os fracos. Não há como morrer ao rei pelas minhas mãos. Ataquem o Arauto do Vale e foi eliminado. A equipe inimiga eliminou o Arauto do Vale. Sua equipe eliminou o Dragão. Eu tenho o seu. Morte ao rei pelas minhas mãos. Morte ao rei pelas minhas mãos. A equipe eliminou o Arauto do Vale e foi eliminado. Morte ao rei pelas minhas mãos. 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 Vá caminhando! Vá caminhando! Estão atacando a torre superior! O teatro aqui! Vá caminhando! Não partirem! Que paixade! Não partiremos! Não partiremos! Mestre! Não partiremos! Não partiremos! Morte ao rei, derrubaremos tudo 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 Morte ao rei, derrubaremos tudo